Os números da noventa e seis não param de crescer. Em dois mil e vinte foram mais de três milhões de visualizações e quase trinta mil inscritos. Um aumento de quatrocentos por cento em apenas um ano. O programa Meio Dia RN conquistou um milhão de visualizações no YouTube em apenas um ano, se tornando mais um líder de audiência da emissora no rádio e nas plataformas digitais. Em dois mil e vinte e um, os números explodiram. Foram quase dois milhões de visualizações e vinte mil inscritos em apenas três meses. Um dos vídeos do Jornal da Seis, publicado no nosso canal, virou referência nacional e foi assistido por mais de quatrocentas mil pessoas. Para toda essa audiência, o nosso muito obrigado. O reconhecimento do público é o nosso combustível. Para sempre buscarmos fazer mais e melhor. E não esqueça, todo o conteúdo da noventa e seis FM está a seu alcance, a hora que você quiser, no nosso canal no YouTube. Acesse e assista. Youtube ponto com barra noventa e seis FM Natal RN.